É a mania de ter que usar uma fórmula para resolver. Com frequência, contar no dedo é mais fácil. E eu digo uma coisa, todo mundo conta no dedo. Todo mundo. A diferença é que alguns contam com o dedo debaixo da mesa, outros com os dedos em cima. Porque agora mesmo contei, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 32, 24, 2 elevado a 10, 24, eu contei no dedo. Está certo? Só que eu podia fazer assim, assim. 2, 4, 8, 32, 64, está certo? Mas que conta, conta.